Vocês pediram vídeos de tática aqui no canal Mais Vídeos de Tática e é isso que eu vou entregar para vocês. Já que essa semana foi marcada de alguma forma pela chegada de Lucas Diorio e pela chegada de Maestriani, eu vou tentar explicar via campinho o impacto que um camisa 9 mais trombador pode ter no jogo de Juan Carlos Osório. Lembrando, o próprio Osório fala na coletiva que o Atlético vai buscar ser um time mais atlético. Obviamente ele está se referindo à parte física, obviamente ele está se referindo a uma parte de mais luta, de mais combate e para isso, naturalmente, você ter um camisa 9 de mais disputa, de mais confronto vai ser importante. Fica até o final, deixa o like, se inscreve no canal, vai lá na KTO, se inscreve utilizando o código 3 pontos e venha aqui para a explicação, porque eu acho que vocês vão começar a entender a real funcionalidade desse ataque do Atlético. Eu primeiro preciso botar o Atlético em fase ofensiva. O que isso significa? Como eu imagino que o Atlético vai atacar. Então, Christian, Isabelle, aí você abre o Canobio bem pelo lado esquerdo, você dá a liberdade ao Leonardo Godoy, você bota o Pedro Henrique ou qualquer outro aberto pelo lado direito, o Gamarra mais numa zona central e você bota o Lucas Esquivel aqui pelo lado esquerdo. Você tem uma estrutura que é o 3, 4, os dois volantes e os dois alas, 2, os dois meias e o atacante. Tem vários impactos. O primeiro deles, capacidade de bola longa. Por exemplo, saída de bola. A bola chegou aqui no Gamarra. A gente viu, por exemplo, no último jogo, quando o Gamarra acertou 12 bolas longas, que o Gamarra é um cara que tem uma capacidade muito boa de botar essa bola direto no campo de ataque. Aí, beleza, tá aqui uma estranha sendo marcada por dois zagueiros. O Gamarra, ele manda essa bola pra frente, o Mastriani recebe ela, ganha ela, porque ele é um cara fisicamente capaz, é um cara, por exemplo, mais físico que o Pablo, mais físico que o Babi, mais físico que era o Vitor Hort. Então, ele ganha essa bola e o Atlético já começa a construir de uma zona mais avançada. Porque a bola longa, de alguma maneira, é um jogo, às vezes, um pouco mais primitivo. É, mas é um jogo que, se for consciente com os jogadores certos pra fazer esse tipo de bola longa, ela economiza um tempo. E a gente já viu, em vários e vários e vários momentos, o Osório optando por essa bola um pouco mais longa, nesse início de trabalho, exatamente pra isso. Pra botar o centroavante pra brigar, ele receber essa bola, e a partir daí o jogo acontecer com esses jogadores que estão vindo de trás. Aí você tem Christian, você tem Zappelli, você tem Fernandinho, sabe? Eu acho que é um ponto importante de você ter esse Camisa 9 desde a saída de bola. Que aí você pode entender, às vezes, vai da sua interpretação. Fazer uma saída mais curta, fazer uma saída mais longa. Por exemplo, nas principais competições, se a gente pegar um Galo, se a gente pegar um Bragantino, times que marcam alto o tempo inteiro, eu acho interessante a gente ter essa alternativa de jogo mais longo, essa alternativa de não precisar sair tocando e correr riscos. Lembrando, com os jogadores certos. Gamarra já mostrou até essa capacidade, o Esquivel já mostrou até essa capacidade, o Thiago Heleno tem bem essa capacidade, Kaique Rocha e o Pedro Henrique menos. Então você vai entendendo as peças certas para determinada estratégia, podemos dizer assim. É importante dizer que o Atlético tende a ter um jogo muito forte pelos lados, com o Canobi, o Godó, enfim. Aí a gente vai entendendo. Lembrando que o Esquivel, em vários momentos, ele saía dessa posição de zagueiro e ia dar apoio nesse lado esquerdo. Então é um jogador que também, em algum momento, dependendo da situação, principalmente se o Atlético tiver com um grande volume ofensivo, ele pode chegar também. Então o Atlético, ano passado, não lembro de tantos gols via cruzamento. Acho que esse ano a gente vai ter isso potencializado, tendo um 9 mais forte, um 9 realmente de área para disputar com os zagueiros, para se antecipar aos zagueiros. Então é mais uma estratégia que pode acontecer. A gente viu como o Osório gosta de usar os lados do campo para atacar. Não necessariamente jogadas de profundidade, mas às vezes lançamentos como foi ontem. O lançamento usa pele para o Babi, sabe? Uma jogada lateral que você ataca de fora para dentro, de fora para dentro para balançar a defesa adversária. Então acho que ter esse camisa 9 de área, o próprio Osório falou que o Babi ainda está aprendendo a ser esse atacante referência. Mas ter esse camisa 9 de área, eu acho que de alguma forma te dá um pouquinho mais de perigo quando você tem esse cruzamento, quando você tem essa bola alçada na área. O Mastriani fez vários e vários e vários gols de cabeça no último campeonato brasileiro. Teve um gol contra o Atlético Mineiro, que foi uma antecipação linda. Então acho que cria aquela sensação de eminente perigo, que também é uma sensação interessante ali, porque você atrai os olhares para o Mastriani. E quando você atrai, por exemplo, dois olhares para o Mastriani, alguém fica livre. Pode ser o Zapeli, pode ser o Christian, pode ser o Canobi. Então é um cara que chama atenção também pela sua parte física, por ser alto, por ser forte. Então a defesa adversária não vai permitir que esse cara tenha vida fácil. Então às vezes, quando você vai jogar contra um atacante igual ao Mastriani, você vai ter um marcando ele de costas, e outro marcando ele de frente, te dá essa capacidade. Você tem a questão dos cruzamentos, acho que você tem a questão da profundidade. Como o Mastriani é um cara muito de área, ele entrando na área, ele leva a linha junto com ele. Ou seja, por exemplo, vou pegar aqui Atlético Cruzeiro. Vamos botar aqui. A linha está aqui, a linha está alta. Ou seja, você tem os confrontos mais claros aqui. Beleza? Você tem os confrontos numa zona de maior disputa, a linha vai estar mais compacta com a linha de meio campo dos caras, o que vai dificultar o jogo do Atlético. Não liga para a numeração não, tá? Eu estou pegando os bonequinhos aqui sem o menor critério. Mas beleza, você tem uma linha compacta, uma linha difícil. O que que isso pode gerar? O Mastriani, no caso, é o isso, né? O que que o Mastriani pode gerar? O Diorio pode gerar? Se ele entra na área, ele empurra essa linha para trás, porque essa linha vai estar basicamente acompanhando ele. Aí você tem os laterais descendo para acompanhar a linha e você aumenta esse espaço que antes era muito compacto com mais espaço para essa linha trabalhar. O Matheus Babi, de 2021, ele fazia muito isso, né? Era o Matheus Babi que induzia a linha a entrar sempre na área para gerar espaço para Anicão, para gerar espaço para Terence, para gerar espaço para Vitinho e o Atlético acabava tendo muita capacidade de criar oportunidade com esses jogadores vindos de trás. Eu até cheguei a fazer um vídeo na época que eu lembro que era Matheus Babi é o jogador mais coletivo do Atlético, porque de alguma maneira ele está sacrificando o jogo dele para o jogo dos outros aparecer um pouquinho mais. Aí, beleza, você vai ter essa duas linha, você vai ter um jogador que tem capacidade de quebrar a linha como poucos no futebol brasileiro que é o Fernandinho. Você pode ter aqui, cara, mais dois caras pressionando um pouquinho mais alto. Mas, beleza, tu roda a bola, faz a bola chegar ao Fernandinho, faz essa bola entrar numa zona de entre linha, uma zona de mais perigo e, assim, você vai ter espaço para trabalhar. E, às vezes, esse espaço pode gerar uma finalização e, às vezes, esse espaço pode gerar até uma bola chegando ao próprio Maestriani ou ao próprio Diorio. Enfim, acho que você ganha alternativas também na hora de último terço ali, de finalizar ou de procurar um pivô, por exemplo. Sabe, o Atlético foi um time que na temporada passada ele finalizou muito e eu acho que ele trabalhava menos a bola. Eu acho que esse centroavante, além de abrir espaço, ele pode gerar alguns movimentos. O centroavante não precisa ser estático e nem o Maestriani era o estático. Ele pode gerar alguns movimentos para se apresentar, gerar esse pivô e gerar algum espaço para ele trabalhar junto aos jogadores da entre linha. Sabe, por exemplo, o Zapelli acha o Maestriani aqui na entre linha, aí você tem o Cristian entrando, pode ser um movimento, sabe, você pode ter esse movimento bem trabalhado que também é algo interessante quando você tem um camisa 9 fixo com capacidade de girar sobre esses zagueiros, sabe, é um cara que fixo é físico. Então, é um cara que vai te dar possibilidade de jogadas coletivas também, não é só aquele cruza que eu finalizo, toca que eu finalizo, são jogadas mais elaboradas e acho que o Maestriani ele tem boa capacidade disso também. Então, acho que esse camisa 9 mais físico, como é de óleo, como é o Maestriani, ele te dá um leque de opções muito grande, além da capacidade competitiva na hora de pressionar, na hora de disputar uma bola, na hora de se impor ali em relação ao adversário. Acho que quando você tem um camisa 9 mais troncudo, mais físico, ele vai te abrir portas, podemos dizer assim. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou tentar trazer, principalmente nessa hora de 22 e 15, vídeos mais táticos aqui para a gente trocar ideia. Daqui a pouco já tem jogo do Atlético de novo, vamos ver qual vai ser a escalação desse Atlético que a gente pode de alguma maneira trabalhar esses vídeos um pouco mais táticos juntos aqui. Valeu? Tchau.